Fernandinho, o que você acha do William? William, bom jogador, há muito tempo, saiu, perdão, moleque do Corinthians, o que me preocupa no Corinthians é daqui 2, 3 anos. O que? Conta. Você não sabe nem se vai estar vivo, você pode morrer hoje, mas o que você quer saber daqui 2, 3 anos? Qual é o problema? Você é da Pro Federal, você é do Banco Central, o que você quer saber daqui 2, 3 anos? Era da CIA, você é da CIA, você é da FBI, pô, fala daqui 2, 3 anos você pode estar morto, o programa pode acabar amanhã. Não, você quer, irmão, o que você quer, você já tá com outro Corinthians, você quer saber, dá o dinheiro do cara do Chelsea, dá o dinheiro do cara do Brasil, irmão, o senhor sabe? O senhor fala isso no Esporte Total, agora no Corinthians você quer falar? Agora o senhor pode me deixar concluir? É, acho que ele já tomou, ele já tomou o Santo Dining. Não, ele tomou o acelerador, não é possível. Não é. O que acontece, por exemplo, o que você não paga de tributo, escuta, o que você não paga de tributo? Lógico que eu tenho. É da Receita Federal. O que não é, mas sai da educação, sai da segurança, sai da dificuldade no hospital, todo o dinheiro que não é pago. Mas quem falou que você falou, quem falou que o Curitio não vai pagar isso aí? Neto, nenhum clube de futebol paga nada, estão tudo atrasados, faz o retinho. Então fala no Palmeiras, que devem para a Calama, fala no Atlético, fala no Curitia. Todos devem, todos devem. Toda vez você ouçam aquele cabelo de pinto, fala no Curitia. Aquele cabelo de pinto, que eu não aguento, velho. O Red Bull não deve ter nada atrasado. A Red Bull ninguém trouxe para o Red Bull. E o Cuiabá também. Quem trouxe para o Bragantino? Ah, não desculpa, velho. Ah, tá bom. O Cuiabá, legal. Cuiabá, legal, beleza. O Cuiabá, tá bom. O que não tem a ver com o Cuiabá? São bilhões de reais em tributos que não são pagos. Quem te dá o dinheiro para o Cuiabá, cê sabe? É uma empresa. E cê sabe se eles pagam imposto? Até onde eu sei, sim. Aonde cê sabe aonde? Porque não parecem certidões negativas, certidões ideais. Ah, tá bom, vai.